Obrigado, 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 obrigado Minha gente, paz e bem pra todos nós, paz e bem Padre Cordeiro, por favor Padre Cordeiro Nós estamos aqui com o Padre Cordeiro, salva de palmas para o Padre Cordeiro Grande amigo da igreja São Francisco Padre Cordeiro, eu quero me confessar com o Senhor na presença desse povo Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida Da minha realização, da minha fé, do meu amor que eu tenho por São Francisco Aqui eu quero agradecer a Deus Quero agradecer a São Francisco Por ele me dar essa condição De eu poder entregar pra vocês Essa grande procissão Que nós vamos chegar amanhã Na cidade de Canité Aqui eu quero Agradecer a Deus Por esse momento importantíssimo da nossa vida Eu quero aqui Eu quero aqui cumprimentar o meu grande amigo Fusito Rulim Quero cumprimentar a Merine Coordenadora desta campanha O seu esposo Araújo Quero cumprimentar o Leonel Filho Vereador, atuante, muito forte dentro da Câmara Municipal O nosso amigo Itamar, que aqui também está presente Quero também cumprimentar o meu amigo Quero cumprimentar o meu amigo e irmão Roberto Cobel Que está aqui presente A Jesus do Dilson Gomes Falar em Jesus Não poderia, padre Cordeiro De falar pra todos nós Nós perdemos Nesses 30 dias Uma das maiores devotas de São Francisco Aqui de Codó Que foi a dona Jesus A Jesus que sempre estava na frente Da igreja São Francisco de Codó Uma pessoa muito ligada com a gente Uma pessoa muito dedicada à igreja Nós perdemos a Jesus Nesses 30 dias Aqui que Deus lhe abençoe Jesus E que você esteja no céu E eu tenho certeza que você está Aqui eu quero fazer o agradecimento A todos vocês Porque no ano passado Nós levamos o Najib Já como deputado estadual Aqui eu quero agradecer de coração A todos vocês Porque vocês deram mais de 20 mil votos Ao deputado Francisco Najib Francisco Najib fez uma colocação importantíssima Que eu faço questão de repetir Aqui está meu irmão Zito Aqui está uma pessoa Que nós se conhecemos E temos amizade Há mais de 50 anos Não há separação Entre eu Zito E Zito e Chiquinho E Chiquinho e Zito Aqui com certeza Nós sabemos Nós não temos ambição Nós temos a vontade De tirar o Codó Da situação que se encontra Nós temos a vontade De voltar a cidadania Nós temos a vontade Padre Cordeiro Diminuir a fome do povo do Codó Dar mais cidadania ao povo do Codó Dar saúde ao povo do Codó Dar educação ao povo do Codó E dar dias brilhantes Esta população Esse é o compromisso deste grupo Que tem com o povo do Codó Portanto minha gente Eu quero aqui mais uma vez Agradecer Agradecer a todos vocês Vamos daqui Vamos já embarcar Agora mesmo Padre Cordeiro Vai fazer a bênção Da nossa viagem Logo depois Nós vamos fazer o embarque E aí Nós vamos Para a quadragésima Romaria Que São Francisco de Canindé Viva São Francisco Viva Deus E agora Eu vou anunciar O padre O padre Cordeiro O padre